E aí a decisão, depois de uma revisão no monitor, ela ainda não é respeitada e isso é muito ruim. Tinha que voltar sim, concordo com você, na filosofia que o VAR foi criado, de mínima interferência, máximo benefício e entrar somente em erros claros e óbvios. A gente percebeu que ele perdeu o controle do jogo e a partir daí foram reclamações assintosas, inclusive de elementos do banco de reserva também, e ele perdeu... Permitindo agressões verbais o tempo inteiro, né? O tempo todo, os jogadores testando com o dedo em risco e aí ele perdeu o controle do jogo, mas... Está aí mais um lance polêmico do clássico Corinthians e Grêmio, o lance do Kahneman com Romero, aos 19 minutos do primeiro tempo que o árbitro Stefano marcou o pênalti, num lance que não houve a falta para pênalti. E o ex-árbitro PC Oliveira analisou e constatou que não foi pênalti e foi um erro do árbitro olhar em câmera lenta o lance que originou o pênalti após a revisão do VAR. Créditos ao troca de passes do Sport TV. Para discutir um pouco sobre isso aqui com o Paulo César de Oliveira, que já está por aqui para falar sobre a arbitragem, a arbitragem que vou até pegar o nome dele aqui que eu me esqueci, ó. É Alex Gomes Stefano. Certo o seu Paulo César de Oliveira, o Marquezinho estava com a razão ali porque ele jogou tudo no ventilador ali, botou tudo no mesmo pacote e soltou a bomba. Tudo bem PC? Boa noite. Boa noite Diniz, Mansur, Alex. Boa noite para todo mundo que está em casa acompanhando o troca de passes. No calor ali, né, do jogo, no intervalo do jogo, com a emoção, né, com tudo que estava acontecendo no primeiro tempo. Muitas vezes o jogador acaba aproveitando ali para fazer um desabafo, né, com, no meu ponto de vista, com razão em algumas situações. Mas ele aproveitou e já falou ali sobre vários lances do primeiro tempo que a gente vai analisar aqui. Mas eu acho que vale a gente fazer uma reflexão, estava acompanhando vocês aí na abertura e com bastante propriedade, sobre a responsabilidade do bom andamento do jogo, né, que não depende só da arbitragem, precisa sim da colaboração de todos, né, dos jogadores, dos dirigentes, dos treinadores, para você ter um melhor espetáculo, você precisa sim dessa colaboração e do bom comportamento de todo mundo. E esse é um trabalho institucional que a CBF, que a gente sempre fala aqui, que precisa ser feito, que precisa ser reforçado no começo do campeonato, durante a temporada, aproveitar o intervalo entre um turno e outro, apesar das rodadas seguidas, mas fazer um trabalho novamente, de fazer congresso, de reunir todos, no sentido da gente ter um espetáculo melhor. Sobre o Alex, a gente sempre fala Stefano, né, mas eu tenho acompanhado o sorteio de arbitragem na audiência pública, eles estão sempre corrigindo, falando Estefano, apesar de não ter ali o... Desculpe, senhor, então. Não, mas eu também, eu também, sempre falava Alex, Stefano, Stefano, mas no sorteio, na audiência pública, a própria comissão de arbitragem tem feito essa correção e pedindo desculpa para ele, inclusive. É um árbitro do Rio de Janeiro, de 36 anos, que apitou a final do Campeonato Carioca e que está na sua primeira temporada no Campeonato Brasileiro da Série A, apitou hoje o oitavo jogo, é um árbitro que tem potencial, mas falta experiência, entendeu? Tem potencial, estava vindo, atuando bem no campeonato, mas é só a rodagem, é só a experiência que vai trazer aquela firmeza nos momentos que o jogo pede, para o jogador olhar para o árbitro e acreditar, e respeitar. Isso é um processo que leva tempo, tem sido normal no campeonato, vários árbitros atuando com pouca rodagem, ontem, no jogo do Atlético Goianiense, estreou um árbitro do Ceará, com 36 anos, já madura, mas com pouca rodagem, com apenas cinco jogos na carreira da Série B. Então eu acho que o árbitro precisa rodar mais na Série B e na Série C, para chegar na Série A com mais consistência, e aí a partir do processo que tem que ser feito com calma mesmo, escolhendo jogo a jogo, para que o árbitro possa se consolidar e passar a ser respeitado, porque os jogadores testam mesmo. E quando percebe uma fragilidade, e aconteceu isso depois da marcação do pênalti, depois da interferência do VAR, a gente percebeu que ele perdeu o controle do jogo, e a partir daí foram reclamações assintosas, inclusive de elementos do banco de reserva também, e ele perdeu... Permitindo agressões verbais o tempo inteiro, né, Pesci? Todos os jogadores testando com o dedo em rixe, e aí ele perdeu o controle do jogo, mas é o processo, é só com a rodagem, com a sequência, que a experiência vai chegar, para que ele passe a ser um árbitro respeitado. E no campeonato vai ser normal isso, Felipe Amigo, desculpa estar alongando um pouquinho, mas acho que é importante, e no campeonato vai ser muito normal isso, porque é um campeonato que a comissão está tentando renovar. Já saiu a escala do final de semana, com apenas três árbitros da FIFA escalado, Bruno Arleu, Paulo Zanovelli e Wilton Sampaio, e outros árbitros jovens, Gustavo Bauman, de Santa Catarina, que estreou esse ano, Matheus Candassano, de São Paulo, que é um árbitro jovem, João Gobbi, de São Paulo, que é jovem, Davi Lacerda, que é do Espírito Santo, que fez Cruzeiro, a Palmeiras e Cruzeiro, ficou fora dessa rodada, vai voltar no final de semana em Fortaleza e São Paulo, então é um campeonato que a CBF está tentando buscar novos nomes, e com isso, esse tipo de comportamento, de teste em cima da arbitragem, vai acontecer com bastante frequência. Difícil, né? Vamos acompanhar os lances, então. Primeiro, o árbitro marcou, depois do auxílio do VAR, um pênalti, que esse é o lance mais reclamado do jogo, né, PC? É isso. Um pênalti marcado a favor do Corinthians. É isso, logo aos três minutos, chamar atenção para o posicionamento do árbitro, olha, repara que ele está posicionado, ele até chega a dar uma olhada para a cobrança da falta, e depois, quando ele percebe, o Romero já está no chão. Então, é fato que tem o contato do Kahneman no braço do Romero, mas é o que a gente sempre fala aqui, o que a gente precisa avaliar é se esse contato, ele tem impacto, se ele gera impacto e se a queda do Romero é compatível com esse contato do Kahneman. O futebol é um esporte de contato. De acordo com a regra, o segurar deve ser falta quando gera impacto no adversário, impede o adversário de se movimentar. Tem uma ação do Kahneman, que está segurando ali o braço, chega a dar uma segurada no braço. É a característica do Kahneman, né? É a característica de ter esse contato na área, mas o Romero, a queda dele é completamente, na minha visão, incompatível com o contato que tem do Kahneman. É para frente. Se o jogador está sendo puxado, impedido de se movimentar, ele vai ser brecado. Então, ele sente contato no braço, ele tem uma queda espetacular. É a nota brasileira, né, PC? A gente comentou outro dia aqui um pênalti a favor do Vasco, do Verrete, contra o Atlético Goianiense, que para mim é uma situação parecida àquele. Acho que até teve mais impacto do que nesse de hoje, né? Inclusive, nesse jogo do Vasco com o Atlético Goianiense, na minha avaliação, também não houve o pênalti, porque teve um contato mínimo no Verrete. O Verrete dá um salto, né? E acaba gerando essa possibilidade de revisão. Os jogadores têm feito cada vez mais isso. O que a regra diz é gerar impacto, impedir o adversário de se movimentar. E essa queda do Romero é completamente incompatível com a ação do Kahneman, principalmente com o árbitro de vida. Se esse pênalti tivesse sido marcado no campo de jogo, eu estaria discordando, mas é o árbitro ali com a sua avaliação. A partir do momento que o jogo segue e aí o árbitro, analisando em câmera lenta, chama o árbitro de campo para ir ao monitor, você gera uma pressão muito grande. Tanto é que a revisão demorou 1 minuto e 15 lá no monitor. A jogada foi repetida no monitor, na área, 13 vezes. Eu acho que o árbitro não estava convencido, porque quando é um pênalti muito claro, com aquele impacto... Uma vez só, né, PC? Você olha ali, você volta e marca o pênalti. Quando você precisa ver o lance 13 vezes e você analisando em velocidade normal, que é o que precisa ser feito, porque você pode até usar a câmera lenta ali para ver o impacto, mas na hora de analisar a ação faltosa, tem que ser em velocidade normal. E em velocidade normal, não é isso que a regra pede para a marcação de pênalti. Até respeito à questão da interpretação, de achada, que tem a ação do Kahneman, mas não é uma ação com um impacto, que gera impacto no adversário para ter uma queda como o Romero teve, e pressionar a cabine e gerar uma revisão. Agora, quando o árbitro vai ao monitor chamado pelo VAR, ele já vai sugestionado para mudar a decisão. Mas, para mim, é um impacto... Nossa, o VAR é muito mal usado, né, PC? É um contato que está ali dentro da área, mas que não gera impacto suficiente para a marcação. Acho que alguma coisa que tem que ser feita, não sei se dá tempo no meio do campeonato, para o segundo turno, mudar a orientação, ou para o ano que vem, tentar corrigir para não ser essa bagunça que está hoje. O VAR não foi criado para isso, né? Pô, eu estava lá no País de Gales, em Card, quando foi aprovada a lei para que se usasse o árbitro de vídeo. E lá, eu estava acompanhando tudo, né, lá em loco, a instrução foi muito clara. É para tirar lances e erros absurdos do futebol. Os erros absurdos não podem mais acontecer. E aí eles mostram lá no monitor uma série de lances que devem ser usados como exemplo para a utilização do VAR. Absolutamente não é o caso que se faz aqui no Brasil. Aqui o nosso VAR é usado para qualquer lance interpretativo. Não é para isso, né, presidente? Mas uma coisa que a gente precisa dizer aqui é que a CBF, ela usa uma linha que a FIFA tem utilizado também. A gente acabou de acompanhar a Eurocopa com pouca interferência do VAR em lances de contato. Mas já na Olimpíadas, a gente vai ver lances com intervenção do VAR dentro de uma orientação da FIFA. A gente vai ver que é uma linha com mais intervenção, que é a linha que a CBF segue, que é a linha adotada pela FIFA, que é a linha de buscar a melhor decisão, de fazer justiça discutida. Mas não está funcionando, né? E com isso, você sai do protocolo original, que é corrigir erro claro e óbvio, aquela coisa absurda para salvar a arbitragem, e começa a entrar em lance interpretativo, que a gente está gerando discussão. O VAR era para vir chamar para um lance, que a gente ia falar, o VAR chamou, foi lá, viu rapidamente, mudou a decisão, ok, salvou a arbitragem. Mas a partir do momento que começa a entrar no lance, que gera a dúvida se era para chamar, se não era, se teve impacto, aí você tem uma linha muito alta de intervenção, e aí a decisão, depois de uma revisão no monitor, ela ainda não é respeitada, e isso é muito ruim. Tinha que voltar, sim, concordo com você, na filosofia que o VAR foi criado, de mínima interferência, máximo benefício, e entrar somente em erros claros e óbvios. Aí, sim, eu acho que a ferramenta seria melhor utilizada e mais respeitada. É isso aí. Vamos agora ao lance em que o Grêmio pede pênalti, OPC, uma bola que teria tocado no braço do André Ramalho. Então, a gente estava separando esse lance, tem essa disputa na área, essa disputa na área em que o árbitro acaba marcando a falta, o árbitro acaba marcando a falta do Romero ali, mas a gente percebe, o André Ramalho está até aqui, batendo o braço, sinalizando, né? Mas o Félix, que está ali, mas os dois... Cai junto com o Soteudo. Cai junto, estão com a mão de apoio, um lance normal, tem até um outro lance que talvez você deve estar se referindo. Coloca no braço do Soteudo também a bola. Exato, e só marcaria essa falta se ela entrasse no gol, aquela mão, uma mão de apoio, que você só marca a infração se após aquele toque ela entrar diretamente no gol ou criar uma chance de gol. Teve um outro lance do Ramalho, que eu estava até debatendo com o nosso time ali, que é um lance, que a bola é lançada na área, que ele sobe, ela resvala no braço dele, mas ele teve uma ação de cabecear a bola primeiro, ele jogou, ele cabeceou a bola e a bola resvalou no braço dele. Fiquei até com dúvida se ela tinha resvalado naquele lance. E mesmo se não tivesse no braço, fiquei buscando ali, mas mesmo com o toque ali seria absolutamente normal, porque ele efetivamente jogou, ele cabeceou e estava num movimento absolutamente justificável. Portanto, tanto esse aqui do Soteudo, que é uma mão de apoio e só deveria ser marcado se a bola entrasse no gol. Então, acabou não tendo consequência para o jogo, como esse lance também do pé de pênalti, que é aos 34 minutos, depois a gente pode verificar, é também um lance absolutamente normal, porque o André Ramalho, ele joga efetivamente, tem um movimento de cabecear a bola e aí, se ela tivesse tocado ali, se tocou ou não tocou, não muda a interpretação, não houve pênalti. Na entrevista dada pelo Marquezinha ali no intervalo, ele reclama também de uma dividida que tem com o Yuri Alberto, ele fica mostrando a pena, até tem a maca da chuteira do Yuri Alberto ali, queria que tivesse tido o cartão para o atacante do Corinthians, uma jogada espetacular do garro, que o Yuri adiantou a bola. É isso, que o Yuri Alberto sai na cara do gol e esse é o chamado contato, que é o contato, esse sim é acidental, porque a movimentação do Yuri Alberto é de quem está jogando, ele tira a bola e ele está na passada, ele precisa pisar em algum lugar, ele não tem nenhum movimento adicional, ele não tem uma entrada temerária com uso de força excessiva, não. É uma atitude de coragem do goleiro, que precisa sair mesmo para fazer a defesa, tem o contato na perna dele ali, que é muito claro, dá para ver até pela marca, mas é um contato acidental, o Yuri Alberto estava jogando, disputando a bola e foi no momento de pisar que teve esse contato, inclusive minutos antes, também teve uma entrada do Marquezine, que ele sai fora da área, ele tira a bola, claramente a bola e na sequência tem um contato forte com o próprio Yuri Alberto, que também é acidental, por não ter tido nenhuma ação adicional, por não ter tido temeridade, nem uso de força excessiva na disputa, portanto, no calor, o jogador com a perna machucada ali, já depois de um lance de pênalti, é normal a reclamação, muito quente, como foi na entrevista dele no intervalo, mas um lance absolutamente normal, acidental foi na passada do Yuri Alberto. PC, obrigado pelas explicações aqui, até a próxima. E mais um lance polêmico, que o Corinthians foi beneficiado pelo VAR, ano passado já tinha acontecido a mesma coisa, deixe seu joinha, seu comentário, seu like, se inscreva para ajudar o canal e até o próximo vídeo.